O paciente com covid-19 está em isolamento faturado, e tem preocupação na via online. Está em acessamento da terça-se. Na declaração da Ministra da Saúde, está em casa, que o ministro positivo covid-19 está em casa que está em isolamento, está em referência com o diagnóstico. O paciente com covid-19 está em casa, e o ministro declara, está em referência com o diagnóstico, está em casa, está em casa, está em casa, pessoal saúdi na imen, não é positivo covid-19 para o que é a fatiga selo. Também antes pessoal saúdi também e a fatiga, nós estamos questionando e não considerando fatiga isolamento referência à prevenção requisitos. Positivo, mas isolamento não é. Mas bem, a Síria deixa em Catar. Fatim não merece o que sai fazer isolamento. E se a Ninhia não protesta, sai do Ninhia e o Ninhia não tem direito. E agora não é queda. Ou um dia depois, o Ministério Saúde muda para a Síria para fazer isolamento. E vai a Miró na Catar, a Ruka Síria vai isolamento de uma. Agora, a Amster não é? É isso aí. É isso aí. A Amster não é isolamento de uma. É isso aí, eu tenho capacidade. E a colega, eu tenho condição de começar a recuperar, eu tenho a minha mente, mas eu tenho condição de fazer isso. Se você quiser, 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 se você quiser. Mas a gente vai vir a mim, mas eu tenho que recuperar. Eu tenho que recuperar. Paciente covid-19 selo que nós informa e eu tenho que fazer isolamento da circulação aninha da Síria. Agora, eu tenho que prejudicar a saúde da Síria na Saúde e da Síria Laos com a Zola An-Mesac, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho flex com a Zola An-Mesac. Eu quero saber a gente que está aqui. Nós estamos com a ser sintomas de coronavirus, mas temos que sentir a gente que respirar e respirar muito. E nós temos que sentir a gente que está aqui. E nós estamos com a gente que está fazendo a gente que está aqui. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer sintomas de vírus. Mas quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Ministra Sáudio Odete Maria Freitas Belongatete, Ministério Sáudio, na obrigação de fazer isso, para acumular pacientes de cirurgia na Covid-19. F. Zenebabo, GMN